Música Bom, meu estado de saúde é bem grave. Eu tenho uma doença chamada hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Miocardiopatia dilatada, né? O direito ele voltou ao normal, né? Porque antigamente o meu coração todo ele era grande. Ele foi diminuindo, né? Com os remédios, com meus cuidados, né? Será que eu não sou um cara tão cuidadoso, mas eu me cuidei bastante perto do que eu era antigamente. E com esses cuidados eu colhi os frutos, né? Porque o meu ventrículo direito ele voltou ao normal e agora eu estou só com um problema de dilatação do ventrículo esquerdo. Eu vou colocar um CDI, que é um aparelho que se chama dois em um, né? É um aparelho que além de ser um desfibrilador, no meu caso, da minha doença, o grande perigo mesmo é a morte súbita. Então ele expõe um aparelho, né? Que acho que ele vai aqui em cima do osso e vai dois eletrodos, né? Nos ventrículos, ali no coração. Que caso o coração pare, né? Ele dá um choque pro coração voltar a bater. Então segundo o meu médico eu vou ter 80% a 100% de chance, né? De melhorar meus sintomas, né? Bom, como eu falei anteriormente, eu não sei se a minha doença vai se resolver. Porque é uma doença grave e é uma doença degenerativa, né? Porque a tendência dela é sempre piorar. Mas essa história de tudo estar resolvido é uma incógnita, assim. Porque eu sinceramente não sei se vai se resolver o meu problema, né? Porque eu já perdi dois primos com a mesma doença que a minha. Um com 18 e o outro com 22, 23 anos. E eu tô aí com 39 ainda na tranqueiragem, né? Não sei como não morri ainda. Inclusive eu tenho um vídeo no meu iPhone, um depoimento da minha mãe muito deprimente, assim. Que eu tava meio bêbado e pedi pra ela gravar pra mim. Gravar ela falando assim. Ah, eu não sei como meu filho não morreu ainda. Aí eu peguei e deletei, porque eu não aguento, não aguentei ver aquilo ali. A pior coisa que eu pedi pra ela fazer até hoje, coitada da minha santa mãe. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, se realmente as coisas se acertarem, sinceramente eu não sei. E vou tocar o barco, né? Vou continuar estudando bastante guitarra, vou gravar um outro disco solo, vou gravar o disco do Asta Fix, vou sair em turnê com os gurias. E vou me divertir, como eu tava fazendo antigamente, né? Só o tempo dirá, né? Se tudo vai se resolver. Talvez se resolva, ou talvez não. Mas se resolver, com certeza vai ser isso que eu vou fazer. Vou estudar bastante guitarra, vou voltar a minha rotina normal. sair com meus amigos, né? Meus grandes amigos aqui, o Fábio, o Evandro, o Newton Paganella. Continuar compondo com a Hammer 67. Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Vai se fazer o quê? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Se der tudo errado, aí eu vou ter que ficar em casa, né? Obrigado.